O que é este espaço? O que é esta revista que nós começamos em setembro e que pretende exatamente ser, digamos, um instrumento de combate cultural. E nisso estamos aqui, os que estamos aqui e outros que estão aí na sala têm estado associados a este projeto e, portanto, é um projeto onde, para além da publicação da revista, os livros que vão acompanhar esta coleção, uma coleção de livros que vai acompanhar a revista, para além disso pretendemos exatamente ter iniciativas deste tipo, alguns penso que já estiveram numa série delas que nós fizemos antes do verão passado e que é exatamente um espaço para conversar, para discutir e que faz todo o sentido hoje. Este livro do nosso amigo Duarte Branquinho faz todo o sentido. É um livro, enfim, que fala de mortos e fala de vivos. Eu, por acaso, sobre isso, tive já infelizmente que fazer muitos obituários de grandes amigos, de amigos e grandes amigos, e tenho uma experiência nesse aspecto que às vezes me frustra profundamente. é a gente não dizer às pessoas vivas aquilo que às vezes gosta delas, porque, sobretudo nós, os homens, temos um grande pudor para esse tipo de comunicações. Portanto, o Branquinho me fala também há um bocado de vivos, não é? Pelo menos já vai dizendo algumas dessas coisas. E, enfim, para além disso, acho que é muito importante este tipo de evocações e de memórias, porque nós, no fundo, somos, de certo modo, uma continuidade cultural, uma continuidade cultural de resistentes. Pelo menos os mais velhos já somos resistentes. E resistimos, tanto que estamos aqui a falar. E não nos vamos propriamente calar. Portanto, essencialmente era isso que vos queria dizer e fazer aqui um bocadinho a introdução desta apresentação que será feita pelo Zé Luís, que também está connosco há muitos anos, nestas coisas todas, e que vai-vos falar, essencialmente, portanto, do livro, do livro do Duarte, que é um livro que penso que é muito interessante e que, para além disso, tem um aspecto, uma estética que eu gosto muito. Portanto, passo a palavra ao Zé Luís. Obrigado, Zé. Uma fotografia magnífica e uma capa, de facto, muito, 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 muito atraente. Já tive a oportunidade de dar ao Duarte os meus parabéns. Como é evidente, este tipo de livro cria sempre em nós alguma emotividade, não só em relação aos mortos, mas também em relação às afirmações e à análise das coisas vivas, neste caso, das obras, que ele analisou. Eu peço desculpa, mas por uma questão de tornar as coisas mais simples, eu vou ler um pouco daquilo que escrevi sobre o tema. Em boa hora, o Duarte decidiu reunir estes editoriais artigos de O Diabo e do seu Facebook, no caso do dedicado a António Marcos Bessa, permitindo-os reviver com saudade amigos queridos que já partiram, não para as pastagens em seus jardins de um qualquer valala enfumaçado, mas que certamente se recreiam entre os esplendores da luz perpétua. Confesso que não deixou de constituir uma surpresa o convite que o Duarte me endereçou para participar nesta apresentação. Amigo de há muito, camarada de há menos, mas certamente que o Branquinho está ciente das minhas insuficiências culturais para navegar nas águas agitadas do seu abastado mundo literário. Sabe que partilhamos as geografias e percursos de juventude diferentes, contrapostos até, mas, e penso que o convite o demonstra, também tem consciência de que partilhamos o mesmo amor a Portugal e que estamos hoje seguramente irmanados no mesmo lado da barricada smithiana e que penso que o convite também resulta disso. O facto de eu chegar a Portugal por um projeto nacional vincado no criolismo do império e ele pelas barricadas de uma Europa mítica que se desvaneceu a meio do século passado, não apostou a que nos dessemos as mãos para a aventura do futuro. Contudo, pela amizade e respeito que por ele tenho, nesta minha intervenção terá que necessariamente ser sem a saimo, o que se pode tornar uma aventura algo de letéria para ambos. na apresentação do meu livro Revolução, o Dr. Jaime Gama exorziu-me dizendo que no meio de muitas coisas simpáticas que eu era tão crítico que nem nos meus deixava de malhar. Embora reconhecendo essa apontada acrimónia, eu vejo sempre essa característica mais como uma atitude de distanciamento, de análise, de liberdade e de garantia de isenção, mesmo correndo o risco de agravar a minha fama de desagradavelmente desabrido e desastradamente inconveniente. Confesso que desde os bancos do fundo da minha humilha e relevância tive mais dificuldade em perceber o que é que o Dr. Jaime Gama chamava os meus, infiro no sentido político. A única coisa que sempre fui desde que adquiri consciência política foi nacionalista. Não simples patriota ou adjornata soberanista e muito menos identitário. Um conceito mais parece retirado do Klaassen-Gengen-Satz marxista e que em grande medida pelo seu foco metanacional se opõe ao nacionalismo que prefilho e que o académico e geelita Ioram Razoni define o seu livro The Virtue of Nationalism como um conjunto de princípios que considera o mundo mais estável e melhor governado quando as nações podem traçar o seu próprio destino de forma livre e independente cultivando as suas próprias tradições e perseguindo os seus próprios interesses sem interferências externas. É neste nacionalismo que eu me revejo. Dito isto vamos ao livro. Quanto à essência brilhante e de louvar contra a forma apenas o reparo da ausência suspeito que propositada da datação nos textos que nos ajudariam porventura a compreender melhor a sua concatenação. E o Duarte não deixa de ter graça quando na aflição juvenil de demarcação do seu território na sua introdução data ao livro do Solstício de Inverro de 2022. Bem podia ter ele feito na Saturnália de 2022 mas mais uma vez fica em evidência que a sua agulha está sempre virada para o reino de Bórias buscando referências astrológicas merlinianas quando recorre a um vocábulo usado para designar o dia em que o Sol para que é ele próprio da origem latina. Esta rebuscada aversão a dizer Natal fez-me lembrar uma tentativa desajeitada de um velho camarada do MN movimento nacionalista que levado pela vida a demandar o pão de cada dia das plataformas petrolíferas do norte da Europa todos os anos nos enviava um postal com desejo de um bom soltício de inverno o postal era invariavelmente afixado na parede do átrio da entrada da sede no Saldanha para poder ser lido pelos camaradas que a frequentavam e acontece que um deles porventura menos dado a leituras reteve a saudação não reparando no erro ortográfico e simpaticamente cuidou de a aplicar na época natalícia com um camarada com quem se cruzou em Campo de Orico para seu azar foi o Sabino cáustico com poucos a quem pregou então como vai o teu soltício este ano ao que o Sabino respondeu como nunca isto vai mesmo mal não sei se foi dos doces de ovos mas isto está pior que uma preparação macronoscopia e portanto isto fez-me recordar essa história do passado quanto ao conteúdo do livro tratemos-lhe da saúde a prosa é essa as cativante e de uma soberedade cristalina que atrai o leitor menos familiarizado com as personagens e as obras evocadas por sentimentalismo avesso eu aos limites ditados pelos espaços de um jornal naqueles cuja amizade partilhamos apetecia-me mais apetecia-me mais Walter por exemplo gostava que o habituário e o elegia entrasse mesmo pelo subsídio histórico ainda verdadeiramente por fazer apesar dos insígnios esforços do Nonas e tenho muita pena de que a mestria do Duarte quer na evocação quer na entrevista não se tenha cruzado com o António Manuel Coteviana ou com o António Lopes Ribeiro ou com o Florentino Golan Nogueira esse cultor de pão que tantas saudades nos deixou mas o livro é necessariamente composto com material escrito e é o que é mas só fazer-nos lembrar os nossos ausentes referidos ou por omissão é já um mérito ingente do livro do Duarte gostei da nota corajosa sobre o altino com que ambos convivemos se o nosso percurso de acesso ao que hoje defendemos não foi vivido pela mesma senda politicamente falando não necessariamente em termos literais ou culturais porque a abertura de espírito cruzado sempre existiu catalisada até pela comum resistência às tentativas de lavagem ao cérebro o lúcido denodo com que cita Brasiac ao lembrar-nos que a forma mais bela de coragem é a lucidez irmana-nos e creio convictamente que a todos os que conseguiram perceber que o passado não é um lugar em que se possa viver mas que acima de tudo se deve visitar a miúdo para aprender o Duarte seguramente não me levará a mal que tenha algumas dúvidas de que seja este o caso de Guilhom Feu ou mesmo do jovem Betan de Diugaibelle e dos seus arqueocavaleiros da tábua redonda uma curiosidade me ficou quem será o Galás na narrativa contemporânea será Guilheth esse nome de plume de ressonâncias tão galesas confesso que fui ler um pouco sobre essa quinta cultural e fiquei com a impressão do que melhor teria sido ter encontrado inspiração para o seu motos anime no universo de Tolkien ou nas crónicas de Nárnia de C.S. Lewis a matéria de Bretanha envolvida nas brumas do circo arturiano de uma gala céltica perdida é romanticamente acolhedora mas há muito que a demanda do graal parece ter sido substituída pelo ritualismo pseudo-agnóstico que lhe retirou a essência a sua solução para o que fazer exposta por exemplo em arqueofuturismo de Ponserro se por um lado revela o domínio de uma tática de uso dos instrumentos modernos de comunicação não deixa por outro apresentar uma vulnerabilidade genética ao não identificar que os novos tribalismos resultam ao final do grupamento de individualismos exacerbados que se entranham pelo vácuo de valores individuais e coletivos criados pelo liberalismo ocidental é por esse individualismo paradoxal numa tribo que se imascula à virilidade e se omite a vantagem da pertença à nação comunidade destino sugêndes transportadora do património do passado e como tal argamassa do futuro e que pela ignorância e a criticismo ensinados nas escolas dos atuais sistemas políticos se sedimentam de forma tenaz sistemática e pelos vistos eficaz para a ação de quase os mesmos instrumentos que Faye propõe o aparente romanticismo cultivado na evocação dos tempos pré-cristãos emula de certa forma J.J. João Jacques Fusson e a sua disparatada teoria da bom selvagem contrariada pelas evidências antropológicas e pela própria ciência comportamental nem numa sociedade aristocrática mesmo a que feita de monges poetas e soldados como queria Pedro Manelo e sempre fez com muita confusão quem é que trabalharia para o sustentar havia os arquétipos de ordem e liberdade ou ânsia de busca de um Estado civilizacional superior onde o sacrifício pelo bem comum constituísse pedra angular Europa como conceito geopolítico só se forma de forma duradoura com o cristianismo sobretudo numa época em que o estudo dos apogrupos nos permite mapear o banco genético dos europeus é uma falácia pretender que a questão dita rássica seja o cerne da questão sobretudo em Portugal o mais evidente ponto de convergência do fim do mistério europeu agregando a convergência de dois vetores dissimilares de um lado a influência das lunares vivências mediterrânicas onde o astro-sol é vasto e generoso e as hiperbóreas brumas atlânticas onde ela é mais desejo que presença a tentativa de incluir Portugal com todo um imenso e glorioso legado cultural e histórico pelo mundo numa pertença resistência da Mitte Europa e até da Veste Europa à decadência para além de limitadas e educadas simpatias pessoais choca-se sempre com a ideia entranhada de que os pobres do sul e muito especialmente Portugal estão de há muito contaminados pela bastardia e miscigenação rácica se o vizinho do lado ignora tudo sobre Portugal que julga ter encontrado uma pertença influência inglesa à razão de ser do nosso desamor por Espanha imaginemos então um francês para a maioria Portugal será sempre le pays de vienne les concières et les chauffeurs de taxi esta tendência que se afirma quase como uma militância quer itálica mesmo em França afirma-se que sempre quase sempre como se tivessem sido os bastiões do sul a esburoar-se e pôr em perigo a fortaleza da Europa e a França é sempre vista mais como d'au-il que d'au-que e isso apesar de Bertrand e o seu garone cizente glaciar que lhe parece prateado talvez por nascer em Espanha ou do consagrado globo-tota Raspei gostei muito de ler no epitaf do filho de Dominique de Roux Pierre Guillaume editor valente a inclusão das palavras preferidas numa entrevista ao Alain Correc a minha direita encarna-se sobretudo nos escritores que defenderam o núcleo espiritual da pessoa humana contra todas as abstrações ideológicas contra todos os ídolos modernos também nessa eu milito e dá abordagem cozy às novas instalações da livraria do Bernardo Trindade com quem ainda hoje sinto ter uma dívida de falta de caráter a sua leitura do Duarte dos contágios não é para mim novidade já que a análise de eloquência dos ensaios do GEM é assunto de conversa nos nossos frequentes jantares confesso que Vitaly era para mim um desconhecido que graças ao Duarte vou ler logo que possa morreu jovem e prometia muito nas entrevistas o Duarte começa com um peso pesado da cultura académica e da direita portuguesa Pedro Soares Martínez pena foi que o enunciado a primeira das perguntas de teste com que Soares Martínez prevê-se se apoucava estivesse errado o seu quase lendário rigorismo foi traiçoado pelas fontes a embaixada pré-diplomática que a mando do Congresso Republicano do Porto de 1910 demandou Londres feio-lhe no verão de 1910 e não de 1909 como erroneamente Sebastião Magalhães Lima refere em episódios da minha vida e Martínez repetem a República Portuguesa e as relações internacionais por coincidência encontras entre nós o homem que melhor e mais profundamente investigou esta emissão que é nada menos que o Dr. Jorge Moraes autor do belo prefácio ao livro do Duarte que aproveito para cumprimentar ainda sob Magalhães Lima peço ao autor sempre que possível quando se referir ao sujeito o faço incluindo o seu nome de batismo para que não o confunda com o seu irmão Jaime um pensador interessantíssimo grande amigo de Rolo Brandão anarco-católico com quem muito teríamos a aprender um só senão era um fanático vegetariano como outro sujeito da mito-rei Europa cuja pajela algumas de vossas ciências seguramente coleciona John Griffith Cheney mais conhecido pelo professor dono Jack London tal como o polaco Joseph Conrad foi também para mim uma referência de juventude e igualmente como para o Duarte revelou-se-me sobretudo na saga do Yukon com o apelo da selva e caninos brancos mas também o lobo do mar em Azevedo Teixeira que já tinha como leitura prioritária enquanto o interlocutor mais ajeitado às minhas convicções e que o Duarte promove exemplarmente o embaixador Franco Nogueira é agarrado pelo branquinho o seu Tóquio ainda na fase diplomata da velha cepa republicana e nacionalista que consegue saltar das tertúlias que vai conseguir saltar das tertúlias de café ribatejano enrolado em clichês e novidades literárias para o cosmopolitismo de leitura cultivado no pragmatismo político de Salazar e da sua particular visão do mundo como afirmava em 1941 o embaixador inglês Sir Samuel O'Hare de Salazar é o embaixador da casta de Brandão seguramente um dos seus biógrafos mais completamente o conheço Duarte lamenta-se que não seja conhecido o grande público será no que diz respeito à deficiente circulação da obra mas garanto que na academia o conhecem e como o temem o envolvem num cordão sanitário que o isola e condenam a Bolívia mas o problema não está na agenda supremacista dos meios académicos nomeadamente as chamadas humanidades onde não há lugar para fífias na orquestra o que é preciso é que haja mais gente que abandone as choramingas atitudes que Agostinho de Foxá o espanhol Agostinho de Foxá chama os hoxalateiros a esperar que caia do céu a mudança e se predisponha ao esforço de investigar escrever citar Castro Brandão ou tão simplesmente lê-lo a resposta à saudade do futuro presente encontrado Duarte neste projeto que também abraçou da Crítica 21 e em cuja sede nos encontramos uma pequena nota sobre o FP porque não tenho o Duarte postalinista das fotografias penso ter sido seguramente pelo lapso que se esqueceu de mencionar o nome de Rogério e um dos fundadores do futuro presente não, 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 não atenção os fundadores de quem eu sou amigo bom, eu conheço o Bruno Rogério pronto, ok olho muito bem mas não tenho a amizade que tenho o Jaime pelo Bernardo que aqui está por outros quer Ernest Junger quer Julian Freund peças de tão grande relevância no nascimento da nova direita são magistralmente tratadas em síntese pelo Duarte mas confesso que se me acabou o folgo e nem afinal o tema ao qual eu gostaria de ter dedicado mais detalhe Yukio Mishima até mais na expressão do seu nome verdadeiro Kimitake Iraoka que na sua obra consigo abordar para isso impõe-se uma conversa de jantar com o Duarte e para a qual tomaria a liberdade desafiar o Alexandre Frank de Sá para Mishima e quiçá para o Duarte deixe contudo palavras de Píndaro retiradas das suas ódios píticas com que o Alexandre termina um brilhante ensaio sobre a morte efêmeros o que somos o que não somos o sonho de uma sombra é o homem mas quando vem a luz do ar enviada pelo Deus chega aos homens um esplendor brilhante e é suave o seu tempo de vida muito obrigado por maturarem bom a seguir a seguir a ti eu tenho que respirar fundo eu como os que estão aqui me conhecem aliás estou muito contente por mais do que a minha apresentação de um livro isto ser um encontro de amigos e acho que o título deste livro diz bem o que eu penso dos amigos e dos livros são dois pilares fundamentais para mim escrevi algumas linhas para me guiar porque como bem sabem eu por regra falo demais e falo com as mãos e quando a conversa é boa e a companhia melhor então não termina mesmo o José Luís deu aqui como viram mote para não é mote para um mutim diria o nosso Rodrigo mas não é para um jantares é para uma série deles mas quero dizer bem quero primeiro cumprimentar-vos dizer boa tarde quero agradecer a vossa presença quero agradecer especialmente ao Jaime Guarapinto ao José Luís Andrade que tiveram o cuidado e a simpatia de ler este livro apreciá-lo comentá-lo como eu bem sabia que iam fazer o José Luís já esperava todas estas coisas eu gosto se há coisa que ele preze na nossa amizade são estas provocações mútuas e em resposta e ainda por cima ao tema que imaginarão nos toma mais mais tempo nas nossas discussões eu parecia que já tinha previsto este ataque não eu já tinha feito um ataque preventivo como vocês estão aqui militares sabem o que é isso e disse-lhe que tinha chegado ontem à noite com a mulher de Gibraltar onde tinha descoberto uma Nossa Senhora que eu desconhecia e ele também e até em termos em tom de provocação disse-lhe uma Nossa Senhora que tem o nome que eu muito prezo que é Nossa Senhora da Europa e que tem um santuário na Europa Europa Point no sul de Gibraltar agradeço também de seguida ao Jorge Moraes e quero dizer publicamente já lhe agradeci quero dizer publicamente que só pela prefácia do Jorge valeu a pena fazer este livro e o livro até caiu se bem que manifestado a sua é uma alma olha uma alma os processos voam os livros caem mas quero dizer publicamente que como o Jaime disse mesmo no início estas coisas dizem-se agora não se escrevem em bonitos artigos agradeço também muito à minha mulher pela imensa paciência que tem para mim como devem imaginar mas em especial por todo o apoio que sempre me deu e por uma coisa que eu gosto especialmente aliás a Zé Luís falou nisso muitos de vós me disseram automaticamente isso que é a fotografia da capa a minha mulher as nossas mulheres as mulheres têm esse condão de facto que nós não temos e capturam bem os momentos em especial os momentos em que nós não estamos aqui estamos estamos noutro mundo e apanhou num momento em que eu estou esta fotografia é tirada já agora por curiosidade nas traseiras da casa do Carl Jung e outra curiosidade a casa do Carl Jung fica nas margens do Zurizé que é o lago onde também por coincidência ou não por sincronia depois era um termo Jungian onde fica na outra margem aliás fica a nossa segunda casa e isso tem um significado que eu atribuo a essa coincidência muito especial por isso tenho que repetir que é muito bom estar entre amigos entre família entre camaradas em especial numa data tão importante como hoje o 6 de Fevereiro uma data que recorda que recorda não me vou alongar como imaginam mas acho que todos aqui me entendem uma data que recorda que por vezes o nosso país nos faz mal mas nem por isso deixa de ser o nosso tenho que lembrar também uma coisa em relação ao local que eu ligo muito ao local e isto toca muito ainda quando vinha para cá e trazia as coisas estávamos na preparação passei à frente da pousada da Juventude de Lisboa que é mesmo aqui ao lado naquele que foi em tempos um quartel da mocidade portuguesa e quem me disse isso e quem eu repetia a todas as pessoas que entravam e que se iam alojar na pousada era o meu querido amigo João Veríssimo amigo de alguns de vós que estão aqui sei que me faz muita falta sei que anda comigo tantas vezes tantas vezes quero contar-lhe coisas quero contar-lhe que escrevi uma coisa sobre ele quero contar-lhe que escrevi este livro quero perguntar-lhe o que ele acha e acho que estão aqui muitas pessoas também que que sabem o que é isso a importância da pousada da juventude parece um sítio inócuo ou que não tem nada a ver connosco no período em que o João lá trabalhou foi a nossa fiume foi a nossa isla tortuga foi um lugar que parece que não que não existiu mas que existiu vem a importância que lhe dou o João morreu antes do seu tempo como se costuma dizer morreu com 42 anos morreu noutro continente e por todos esses motivos foi ele que lhe dediquei este livro bom qual era o o meu objetivo é fazer esta compilação de escritos e fazer este este livro como verão na introdução a ideia para este livro veio de uma conversa com um amigo que estive aqui na Avenida da República de um encontro fortuito e uma pergunta que ele me fez e eu fiquei com essa ideia e disse isto era uma boa ideia para um livro não lhe dando muito crédito mas depois falando com uma meia dúzia de pessoas cheguei à conclusão que ia correr bem e a minha intenção era assinalar o fim de um ciclo num registro pessoal até íntimo mas mais uma vez os livros revelam que não são dos seus autores não são apenas dos seus autores entre nós estão vários autores consagrados melhores que eu de quem eu sou amigo de quem eu gosto de ler e os livros são também dos leitores quantas vezes eu já falei com autores aqui presentes sobre os seus próprios livros e disse é curioso a sua leitura e essa vida dos livros é muito interessante e por isso eu quero ler aqui o que escreveu um amigo mais um não está cá porque não vive em Lisboa e não pôde vir que é o Mário Casanova Martins e escreveu isto naquela que eu acho que até agora que é a primeira recensão ao livro e por isso dou-lhe esta honra diz-lhe a determinada altura a memória o respeito e a gratidão são valores que neste finisterra de uma Europa decadente há muito deixaram de ser cultivados e é justamente por tal que ler o livro do Duarte Branquinho além de urgente é importante para lembrar o canón de uma direita órfã de líderes e de figuras tutelares no campo da literatura do ensaio da filosofia da história da política fim de citação e este final que eu muito agradeço ao Mário mas completo com outro grande amigo nosso e todos o António Marques Bessa que se lesse estas linhas diria como disse tantas vezes faltam aqui as ciências exatas até quero imitá-lo porque ele vive em nós como o João Veríssimo tantas vezes eu imito o nosso Bessa vive em nós nas nossas conversas vive nas pequenas histórias vive nos grandes ensinamentos vive nos livros que nos deixou é outro é outro daqueles amigos que 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 eu tenho a maior honra de estar neste pequeno opúsculo e completar aqui uma constelação que às vezes parece tenho que dizer isto é uma constelação que parece estranha são amigos são autores alguns são amigos e autores são até há uma livraria os livros são são de temas dispares às vezes há autores que se repetem como um que se senta mesmo ao meu lado há outros que parecem não fazer sentido alguns para o Zé Luís até 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 o arrepiaram é bom é bom porque todos nós que aqui estamos somos leitores somos ávidos consumidores de livros de temos bibliotecas e sabemos que uma biblioteca a nossa biblioteca faz sentido para nós com certeza andamos a casa de outra pessoa e diz este tipo tem isto com isto pois claro porque a biblioteca é dele e há temas que parecem não juntar há coisas que parecem não se juntar mas que se juntam há pessoas que parecem não se juntar e que se juntam como todos nós que estamos aqui e agora vou roubar o adjetivo schmittiano ao Zé Luís diz para dizer há períodos na história no combate das ideias e não só em que a fronteira está delineada as barricadas estão delineadas e a definição é schmittiana não há outra e não e os que estão aqui sabem disso o projeto o projeto da crítica 21 aliás a quem eu me esqueci de agradecer apesar de eu fazer parte obviamente mas o espaço e e a existência o projeto da crítica 21 é exatamente isso queria só dizer que é bom ver este comentário do Mário que um livro ganha uma nova vida em cada leitor e é isso que eu espero de todos os leitores que teremos quero dizer também ou não seria eu se não fizesse esse comentário uma nota sobre a edição bom este livro o mundo editorial mudou muito como já deram por isso mesmo as editoras ditas clássicas têm uma forma de funcionar muito diferente muitas até têm uma fala de rigor que eu acho espantosa para não dar outro adjetivo e bom este livro tecnicamente é uma edição de autor como se diria antes feita através da Amazon e esse gigante dos lugares comuns que faz isto e aquilo eu tenho que dizer uma coisa segundo alguns críticos e alguns de quem eu sou amigo atenção por isso estão sempre agarrados a um passado que em regra nunca teve lugar nunca nunca conheceram estão também agarrados a um mundo editorial idealizado de coisas perfeitas esquecendo que por acaso um mundo editorial até é um negócio e um grande negócio é um instrumento político e é tantas outras coisas e que podem considerar este formato menos prestigiante bom é óbvio que para mim não é é óbvio que para os apresentadores não é é óbvio que para os leitores dos aqui presentes não é e isso deixa muito satisfeito um amigo mais um que é editor de profissão depois de uma vez ter exaustivamente falado sobre problemas dos autores da tradução e vocês conhecem da edição de tudo isso calou-me com a seguinte frase do arte mas porquê que não fazes a tua própria editora e eu disse boa resposta e isso ficou na minha cabeça e é uma das coisas que queria anunciar aqui que é um mundo em constante mutação este formato de edições e os que se seguirão porque nós sabemos que este mundo este comboio não para é uma boa oportunidade para fazer e fazer grandes projetos além de outros e que está nas nossas mãos às vezes até sozinhos os projetos do passado alguns fico contente estão aqui grandes amigos estiveram comigo projetos no passado que foram muito difíceis alguns deles nós éramos miúdos conseguimos coisas inacreditáveis começam com com uma vontade e aproveitando os recursos necessários não começam com certeza com a esperança de que algo aconteça e a propósito disso lembrei-me de uma uma frase que eu já soube de cor e recitava muitas vezes eu já não tenho essa confiança da mesma forma que já me custa guiar à noite já me custa arriscar citações de cor como o Dante tão pomposamente fazia por isso apontei-a aqui para não me esquecer e sim é do Anttiunga e é o início sobre as falésias de mármore que eu gosto muito todos conheceis todos conheceis de que propósito coisas que produzi consegui mover felizmente conheci outros um dos grandes exemplos está sensado ao centro desta mesa é o Jaime Nogueira Pinto que tanto me influenciou com essa vontade que demonstra ainda neste projeto da Critica 21 arregimentando pessoas de vários quadrantes de vários que têm tanto para dar concentrando-os no mesmo projeto no mesmo caminhada a propósito desculpem-me ler mas é mas é mais fácil vou ler uma passagem que escrevi deste livro é muito feio mas eu não resisto até pelo sítio onde estamos eu escrevi um texto dedicado porque vi e adoro essas coincidências temporais como vocês bem sabem sim Zé Luís eu tenho uma concepção cíclica do tempo e reparei que em 2000 faziam 20 anos da publicação do livro que tantos de vós conhecem que se chama Visto da Direita 20 anos de futuro presente que publicava os editoriais que o Jaime foi escrevendo ao longo da vida do futuro presente e falei várias coisas e fiz uma conclusão que aquilo que eu queria as cartas ao Pai Natal servem para isso sempre nós dizemos eu quero isto e às vezes em que seja para uma resolução de ano novo como se diz agora e eu disse escrevi o seguinte neste fim de ciclo de 2020 perante realidades novas como a pandemia ou os chamados populismos sente-se a falta de uma publicação que desperte consciências e lance pistas em especial quando também no panorama político nacional há movimentações à direita é cada vez mais necessário um ponto de encontro que sem esquecer os fundamentos mostre caminhos pois dois anos depois de eu ter escrito isto nasci à crítica 21 aliás era logo a seguir não há nascido exatamente é o século e o século é que é 21 e eu só posso sorrir e dizer que o futuro nos pertence resta-me terminar com uma domana é a parte é na noite sempre e resta-me terminar com uma forma muito portuguesa que é obrigado que é uma palavra que tem uma etimologia muito, muito antiga e tem uma utilização muito, muito recente e acho que é uma boa síntese para aquilo que queremos e digo obrigado porque porque me sinto ligado a voz e há aqui uma ligação entre os amigos neste caso os amigos vindos e os livros que neste caso não são lidos mas que serão lidos muito obrigado queria não sei se não sei podemos abrir eu sou bom isto apesar de tudo é uma assembleia relativamente escolhida eu nas assembleias que não conheço ponho sempre a condição do público só ter 10 minutos no final porque estou habituado aos segundos conferencistas aos terceiros conferencistas aos cortes e havia umas figuras no nosso tempo aqui dos mais velhos que era a figura do velho patriota apoplético que era um tipo que já nem dizia nada levantava-se e era acalvado e sentado outra vez mas aqui como é a fim é uma é uma assembleia relativamente escolhida e seleta acho que podemos falar um bocadinho que são são 7 e 20 sim 20 minutos dobramos o tempo das condições portanto se alguém quiser faça um favor não não se acanhe não se acanhe não temos voluntários eu uma vez fui fazer uma conferência em Angola que era uma conferência que era escrita se desculpem eu contar esta história mas acho que tem uma certa graça fui fazer uma conferência a convite do chefe maior do chefe de estado maior do jornal de Angola que era o jornal João de Matos que eu tinha acabado de conhecer ele veio uma coisa foi naquela altura da paz e estava tudo muito amigo e muito próximo e fiz um enfim uma conferência um texto cuidado achei que aquilo era uma maçaderia de ler aquilo e depois e tudo para casa e perguntei e disse ao jornal ao senhor jornal mas há perguntas e o jornal João de Matos que era uma pessoa de grande qualidade e muito especial disse ó sr. doutor quando está o chefe militar não faz perguntas eu disse então o senhor deu uma ordem para fazerem perguntas bom as três primeiras perguntas que me fizeram eram bastante complicadas mas graças a Deus sobrevivi e portanto vieram depois tudo se acalmou mas não sei que às vezes aqui não posso eu não posso dar uma ordem não tinha aí uma claca a gente às vezes às vezes nas coisas prepara exatamente porque já sabe que há uma natural timidez em Portugal é ocupar as primeiras filas também é outra que normalmente então quando há televisões nas nossas chamadas nossas coisas que são sempre nossas o Manuel Maria Múrias dizia eu não sou nosso eu não sou nosso lembrava-se eu não sou nosso e de facto mas nas nossas coisas usando às vezes ficavam as primeiras filas sem ninguém que era aquilo que naturalmente os mídias gostavam de filmar que era como se não houvesse ninguém a gente tinha que quase mandar vá sentem-se venham para a frente eu tenho a setica há um bocadinho enfim fiz um bocado isso mas estejam à vontade para mas também não é de facto aqui não há ordens talvez saudável do atlante vim pela atras que é o que é o combinado de vários muitos anos de luta política pela direita nacional eu fui uma geração mais velha do que ele saí daquele nacionalismo português vindo da África para o nacionalismo europeu e por isso tenho muitos pontos de contato com o mundo e com o mundo portanto mantém-se a meio para que é o melhor o meu pai é complicado conseguir gerir estas coisas mas é sempre de saudar quem dá a cara e quem continua a acreditar e continua a acreditar que o pessoal pode ter de frente e queremos ter a luz na nossa pátria sempre todos os dias o faz no seu trabalho e nos seus cinco amigos é um português e isso hoje em dia tem imenso valor por isso aqui estou por isso tenho que procurar trazer amigos por isso quero que tu dê-me muito mais como a Crítica 21 foi uma parada no chaco cultural este deve ser o nosso momento de mostrarmos que somos diferentes e que os projetos são interessados na ideia e que não somos burros que foi aquilo que a esquerda conseguiu convencer não conseguiu convencer muitos nós que é o mais espantoso eu tenho como enfim infelizmente penso que todos nós tenho conhecidos e corregionários coisas que eu lhes digo há 50 anos precisam que sejam arrependidos de esquerda a dizer para eles virem dizer porque tem de facto o complexo foi o complexo foi uma coisa foi de facto uma 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 muito obrigado mas sobre a crítica 21 já agora uma vez que o Carlos puxou a conversa nós estamos muito satisfeitos porque começamos no fim de setembro e já temos neste momento mais de 800 assinantes estamos a tirar 2000 exemplares crítica 21 revista deixa-me dizer uma coisa em relação mais que álbums diários deixa-me dizer uma coisa em relação a esses números logo no início deste projeto até para a viabilidade do projeto era necessário um número mínimo de assinaturas até desse número mínimo houve quem duvidasse como sempre bom talvez há sempre essa bom eu era daqueles que achei que íamos ultrapassá-lo íamos conseguir e que a revista seria viável o projeto completo da crítica 21 seria ótimo e uma pederada no char como muito bem disse o Carlos Dantas mas aqui também tenho que confessar nunca alguma vez pensei que chegasse estes números eu passei pelos jornais estão aqui pessoas que passaram ou que ainda estão nos jornais sabemos bem o que são os reais números de assinaturas e de venda de jornais e revistas em Portugal isto é um número fantástico mas como já disse várias vezes havia uma sede que é a prova de uma necessidade de um projeto mas o futuro presente nos anos 80 foi exatamente a mesma coisa eu também em 83 ou 84 quando nós estávamos de facto a fazer o futuro presente com bimensal o futuro presente era bimensal nós chegamos tínhamos quase 3 mil assinantes que é extraordinário bem sei que havia talvez uns 20% que não pagavam que era por favor mas pronto também não é muito mal não é muito mal porque eu acho que foi uma das coisas curiosas porque aqui os mais velhos sabem isso as revistas da direita no Estado Novo eram subsidiadas pelo saco azul e portanto não tinham que se vender não tinham que chegar a coisa nenhuma quer dizer e as pessoas ficaram com essa ficaram com esse tique eu aqui ao usar um belíssimo amigo meu um grande amigo meu e por isso não vou dizer o nome eu pedi-lhe uma revista onde eu tinha colaborado e que e que queria uns exemplares ele disse ah pá não há problema nenhum então foi buscar as revistas estavam praticamente todas empacotadas quer dizer não tinham sido distribuídas não é? porque de facto a concorrência é precisa e fazer pela vida não é? quer dizer as coisas enfim antigas as pessoas estavam habituadas ali àquele nós quando começámos com a política em 69 como éramos ainda por acaso tivemos à partida ainda tivemos um apoio mas que logo desapareceu pronto éramos contra na altura o Dr. Marcelo Quintano contra o governo portanto cortaram-nos imediatamente e portanto tivemos que fazer pela vida encontrar outras formas alternativas de subsistência mas o futuro presente não podes comparar as épocas hoje não se liga hoje as pessoas leem os palimóveis não havia as coisas todas informáticas exatamente nós pensamos muito em é curioso porque foi uma ideia e o Rui Ramos também nesse aspecto foi importante porque insistiu muito fazermos uma coisa em papel não só ser uma coisa virtual que irá ser que irá ser também e terá isso mas começar com o papel o papel apesar de tudo tem outra dignidade eu pensei que eu sou nisso sou um vesigodo um vesigodo os vesigodos mas os vesigodos não tinham assim tanto papel mas sou um vesigodo tecnológico mas mas gosto gosto de facto dos livros do papel do leio leio online coisas e devo dizer que aliás não nesse aspecto a gente hoje consegue escrever coisas com acesso a fontes que não tinha quando escrevi os bárbaros iluminados há lá um capítulo sobre o Faulkner que foi baseado nos artigos de uma universidade da Carolina do Sul que por muito boa que fosse a biblioteca nunca teria essa revista isso de facto a gente tem acesso sabendo procurar tem acesso a coisas a coisas fantásticas o papel fica e quando nós dizemos que o papel fica dizemos também que o que não é papel não fica é daí que há uma fome do papel não é maioritária não é pela gente porque é esse modo de comunicação e informação etc mas a adesão a este tipo de publicação de ideias é uma coisa extraordinária revela há outra coisa muito interessante Jorge tenho vários amigos alguns até mais velhos que eu que leem isto como se fosse não uma revista mas um livro com pequenos ensaios o que também é um sinal de que se lê muito pouco quer dizer não sei se também é uma grande alegria é como se fosse uma grande já li já li dois artigos da revista já estamos com a revista há um mês para mim portanto o ritmo de leitura também é é o caso da nova águia também está no formato exatamente é o caso da nova águia que suscitou um movimento de leitura e de debate sobre a violência e é o caso deste livro do Duarte porque o Duarte faz uma coisa muito inteligente que é ir buscar os lugares não o buscar os lugares o próprio o próprio modelo narrativo do obituário é muito apetitoso isto é ele faz com que as pessoas tenham desejos de mulher pois aliás eu acho que hoje em dia outra coisa que a gente tem todos nós sabemos é a forma quer dizer eu acho que os mais velhos nós liamos assim a correr mas sem sei lá eu lio quando era miúdo lio miúdo dos vinte e poucos anos lia Proust por exemplo que não tem praticamente muitas vezes não tem parágrafos tem a gente e hoje as pessoas precisam por exemplo de cortes não é de subtítulos a gente tem muito cuidado sempre nos artigos fazer subtítulos não é chamar coisas chamativas porque de facto essa o gostar do ler pelo ler eu entrar na leitura como um mundo sem enfim um mundo extraordinário não é não é preciso também grandes marcas isso de facto temos que reconhecer que acabou e de facto isto também tem que se ver pelo lado do utilizador não é não é só porque eu eu tenho então nós temos que ser hábeis também não temos que perceber comunicar é criar qualquer coisa comum eu tenho um grande amigo que é um grande amigo que é um grande erudito penso que será bem conhecido aqui por muita gente que é o professor Martinho Alquer Martinho Alquer e Martinho diz é pá você já ama os seus livros pessoas leem não sei o quê Martinho você publica coisas que tem três linhas e depois uma nota de pé de página ainda por cima que abre em latim não tem sorte nenhuma mas é que é mesmo não é pessoas até porque não sei acham não é eu acho que há um problema com a educação hoje em dia o próprio manual escolar são inteligíveis hoje em dia são recortes de coisas sim sim isso também é o contrário isso é o contrário do Prusco não é ah sim era agradabilíssimo era tinha frases completas páginas tinha bonecos ótimos hoje em dia uma pessoa não sabe onde é que é a goleira eu olho com o manual escolar de matemática que é a minha área porque ficou horrorizado aquilo é cores três cores quarenta uma pessoa não sabe onde é que começa foi uma matemática é preciso ser calmo é preciso ser uma coisa elegível que se possa repetir que se possa perder tempo com uma página aquilo é completamente corta completamente o raciocínio as crianças são desde pequenas habituadas a eles ou seja praticamente acabam só ler quando são obrigadas a ler um livro na disciplina de português mas propriamente nas disciplinas nas outras disciplinas não é só o senhor flash ou uma coisa aqui não é só dois eu tenho uma história quando era miúdo ia ali estudava à noite nos cafés como todos nós nas alturas de exames ia-se para os cafés que era um assunto mais animado e lembro-me uma vez havia ali uma cervejaria perto da casa onde morava era uma coisa chamada alga e estava a ler um livro e chegou um tipo que se sentou e disse assim um livro isso é um livro não é? isso é também lá tenho um em casa para quem saiu isto foi há 60 anos portanto também quer dizer tinha um também lá tenho um em casa era uma pessoa para quem um livro era uma coisa estranha já é meu essa já tenho pena tenho pena que a pessoa me contou essa história não esteja cá porque é o Rui de Azevedo Teixeira e que me contou esta história deliciosa e eu há uns tempos repeti-lhe ele assim epá tu tens uma boa memória porque é verdade essa história é fantástica que me bom ele foi professor de literatura há muitos anos e como imagino as nossas casas tem uma casa repleta de livros e assim como o Jaime também é um visigodo informático então teve um problema no computador e chamou a casa um informático lá foi e talvez com alguma fazendo uma conversa de entrada disse-lhe bom sabe o mais certo é isto ser um problema simples e de fácil resolução mas eu alerto porque eu não tenho muito jeito algum jeito algum para computadores e quando entra na sala ou no escritório e vê-te as paredes forradas ou livros diz-me sabe a minha vida é mais livros e o rapaz responde-lhe uma coisa formidável que foi nunca li um livro mas não critico quem faça não me compre porque por isso estão a ver há uma coisa estava a falar nos livros e na questão da atenção eu queria dar só uma nota de facto sempre houve como o Jaime referia nos jornais a questão dos subtítulos dos temas chamativos essa ideia de que as cores chamam a atenção hoje acho que já não chamam nada eu já reparei que hoje uma das formas de comunicação preferida em especial aos mais jovens mas não só até pessoas muito mais velhas que bem sei são vídeos seja qual for a plataforma são vídeos de poucos segundos estamos a falar de vídeos às vezes 5, 6 segundos e eu tenho eu tenho reparado numa coisa desses vídeos recorrente há uma informação recorrente em muitos desses vídeos que é veja até ao fim a primeira coisa que aparece é veja até ao fim e eu penso quando é necessário escrever veja até ao fim num vídeo de 5 segundos repara nós estamos a disputar a atenção do leitor como se disputam provas de atletismo ou de fórmula 1 o problema é terrível que apareceu nos jornais que foi alimentada nos jornais diariamente que é a noção de isto tem que ser sexy bom eu olho ali para a minha mulher que está a rir-se com esse adjetivo porque ela trabalha numa empresa alemã e ligada a um produto industrial e que dizem bom Maria mas isso tem que ser sexy bom não sei como sabe o que significa sexy bom mas aí mas é mas a questão dos livros eu numa dada altura chocava-me profundamente que pessoas acabassem cursos universitários sem nunca terem lido um livro eu numa dada altura pux e dizia aos alunos no exame eu vou leia um livro que eu vou depois interrogá-lo sobre esse livro e eles diziam mas que livro você lê depois diz-me o livro que leu e eu diz-me para aí com um mês de antecedência qual foi o livro e assim pelo menos acho que não sei com algum temor reverencial houve pessoas que leram pelo menos leram um livro não mas é horrível eu acho uma coisa horrível porque há uma coisa em que os livros sobretudo a ficção é uma coisa insubstituível que é a ficção a ficção sem bonecos é a coisa que mais treina a nossa imaginação não é eu lembro-me miúdo para ler o Eurico Presbítero que aliás é um belíssimo romance histórico eu lembro-me que vinha a descrição da Hermengarda que eu já não sei se tinha os olhos verdes e os cabelos não sei não interessa mas eu a partir daquele minuto via a Hermengarda cada vez que a Hermengarda dava ali a Hermengarda depois havia aquelas frases respondeu-lhe com um sorriso sardónico eu não sabia o que era mas imaginava quer dizer portanto tudo isso e eu não sei não sei se aqui estão aqui várias pessoas que são professores eu notei um déficit mesmo nos bons alunos com o correr das gerações um déficit da imaginação da imaginação isso é péssimo pois? e como a universidade a universidade era uma coisa que como diriam o nosso sardosíssimo professor Borges de Macedo deve preparar para o imprevisto era uma coisa que o Borges de Macedo disse ó sr. doutor a universidade é para preparar para o imprevisto o imprevisto a gente já tem aí muita coisa hoje com as suas maquinetas e tal e ele tem a toda a razão quer dizer se não há a falta o déficit da leitura de ficção sobretudo não é? porque a gente imagina os personagens quer dizer tem que imaginar como é que é ou vem lá uma descrição qualquer tinha barbas ou tinha bigodes ou tinha não sei o que a gente passa a ver essa figura aliás é uma coisa muito gira era aquela desilusão quando apareciam quadradinhos ou o filme e a figura não batia com aquilo que a gente tinha imaginado não é? a gente ficava os filmes baseados em livros que nós temos exatamente normalmente não há os grandes livros não deram grandes livros grandes filmes não é? bom pronto os caros foi ótimo acabamos por conversar um bocadinho agradeço ainda mais eu bom o livro como bem sabe o livro pode comprar-se na Amazon mas eu tenho algumas cópias porque sei que que quereriam vou trazê-las para aqui até porque até para estarmos em conjunto e aproveito para cumprimentar melhor cada um de vós fico muito contente não notou-se agora quando se diz estão bem na vida está a referir-se a si pronto não vamos vamos a isso muito obrigado mais uma vez